Passei na rua Naquele banco de praça sujo e cabisbaixo E cite dentro de mim Todo este drama que passas Por que será que você já não quer mais viver? No teu semblante demonstra o vazio que sentes Pelos desgosto que a vida já te fez passar E não pude me conter Eu tenho que te contar Existe um alguém que te ama E pode este quadro mudar Olhe, Jesus é o que tu precisas Ele é o dono da vida Te dá razão pra viver Pare, não continue deste jeito Muda hoje este conceito Jesus dá vida a você Cheguei mais perto e vi teu corpo perfurado São as picadas que mais teu vazio aumenta Tudo começou tão simples Foi o que tu me contaste E hoje o caminho de volta parece ser tarde Mas nunca é tarde Jesus é a porta aberta Ele te espera Ele te espera e a festa já está preparada Quebra agora as correntes Sai desse poço imundo Jesus é a paz que procuras Procuras real liberdade Procuras real liberdade Procuras real liberdade Olha, Jesus é o que tu precisas Ele é o dono da vida Te dá razão pra viver Pare, não continue deste jeito Muda hoje este conceito Jesus dá vida a você Olha, Jesus é o que tu precisas Ele é o dono da vida Ele é o dono da vida Te dá razão pra viver Pare, não continue deste jeito Muda hoje este conceito Jesus dá vida a você Olha, Jesus é o que tu precisas Olha, Jesus é o que tu precisas Olha, Jesus é o que tu precisas Ele é o dono da vida Ele é o dono da vida Te dá razão pra viver Pare, não continue deste jeito Pare, não continue deste jeito Muda hoje este conceito Jesus dá vida a você Olha, Jesus é o que tu precisas Ele é o dono da vida Ele é o dono da vida Obrigado.